Oeste Luiz, ele não vai, ele não vai, se liga aí São jogador de futebol, são os nossos braços Oito, 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 oito Imagina o bateto de quatro, são jogador de futebol E só o passo, o passo, o passo Oito, 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 oito Imagina o bateto de quatro, são jogador de futebol Imagina o bateto de quatro, imagina o bateto de quatro Imagina o bateto de quatro Já o bateto, já o bateto, já o bateto Eu fiquei chateado com o Tite, com o Tite Ei Rafa, fiquei chateado com o Tite Tite não me comorou pra Copa Eu sou um menino fós, eu sou jogador quando eu pego dança Fiquei chateado com o Tite Sou jogador de futebol E só o passo, o passo Me dou o múmulo, quando eu pego dança Imagina o bateto de quatro Já faça a mão Já faça o jogador E aí ainda, olha, olha Imagina o bateto de quatro Mateto de quatro Mateto de, sou mateto de quatro Imagina o bateto, 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 bateto Tá louco, tá, tá louco, tá, oh tes Imagina o bateto de PL orbital Tchau, tchau! Tchau pra eles! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!